E fala rapaziada, Linker na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um aqui pro nosso canal. E nesse vídeo de agora, como prometido lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue ainda, vai tá aparecendo aí na tela pra vocês. Cola lá porque eu dou muitas novidades, antes de qualquer coisa sair aqui no nosso canal, sai primeiro lá no Instagram, viu galera? Então, olha só, eu vou falar pra vocês aqui como foi que eu consegui minhas primeiras 100 mil coins. Vou mostrar aqui pra vocês no placar de líder, porque agora tá tudo investido, né? Mas vamos olhar aqui no amigo aqui, total... Cadê eu? Tá bugado, gente. Bugar, tá? É porque tá aqui, ó, lucro. Beleza, vamos lá, ó. Eu já tô com 146 mil coins, tá? Eu tinha ontem 110 mil coins, se eu não me engano. Hoje eu ainda não fiz 3, galera. Então somente ontem, antes de ontem, nos dois primeiros dias, eu já tinha alcançado mais de 100 mil coins. E nesse vídeo agora eu vou falar pra vocês como é que eu fiz essas 100 mil coins aí de forma não fácil, foi de uma forma bastante árdua, pra falar a verdade, viu rapaziada? Então vamos lá. A primeira trade que eu fiz aqui é aquela que eu passei pra vocês no vídeo de ontem. Pra quem não viu o vídeo de ontem, recomendo que veja. Eu não vou mostrar a explicadinha aqui a trade, mas normalmente eu fiz trade massivo, viu galera? Eu peguei um jogador aqui, vou dar de exemplo, por exemplo, o Culeman. Vamos colocar aqui, vou dar um exemplo rápido pra vocês, ó. Eu peguei aqui o Culeman, por exemplo. Vamos supor que ele tá 600 coins, vamos ver. Ele tá mais 600 coins, ó. Vamos ver quanto ele tá. 700 não tem. Vamos supor que ele esteja aqui, 950 coins. É, vamos pro quê, ó. 900 coins é o preço dele, viu rapaziada? 900 coins, então. Então o que eu fazia? Eu tentava comprar Culeman aqui no lance, ou até mesmo no snipe, aqui dando lance nele, de 750 coins acima, tentando ganhar pelo menos 100 coins por jogador. E fazia isso com vários jogadores, vários jogadores. É só você pegar lá os mais procurados, jogadores que são usáveis em ligas como Premier League, La Liga, Ligue 1, Caucho, que você vai conseguir isso. E quando eu cheguei à meta de 10 mil coins, rapaziada, eu continuei fazendo isso. No primeiro dia, se eu não me engano, eu fiz 30 mil coins no primeiro dia. Então você vai juntar suas coins até você conseguir ter aí umas 30 mil coins, 20 mil coins, 15 mil coins. E depois que eu consegui essa meta, então, eu passei pros jogadores de overall maior. Então eu vim aqui, por exemplo, no Navas. Vamos ver quanto que tá o Navas hoje. 3 mil coins, 13 mil coins, né? Olha só, 13 mil coins aqui tem alguns Navas, então esse é o preço que ele tá saindo. E eu vim aqui e ficava tentando snipear, tentando comprar no lance, porque às vezes, galera, como procura um pouco menor, porque o pessoal ainda não tem tantas coins, tipo esse Navas aqui que tá saindo 11, 250. Eu vim aqui e dava um lance nele pra tentar ganhar 750, 500, 1000 coins em um jogador. E acontece que, às vezes, você snipando esses jogadores, como você vai ficar sempre olhando o preço deles, escolhe aí de 3 a 5 jogadores desses de overall maior pra você ficar olhando, acompanhando o preço, e vai olhando, cara. Vai ter horas que você vai conseguir snipar o jogador abaixo do preço. Ontem mesmo teve hora de conseguir snipar o jogador 10 mil coins abaixo do seu valor. Então, em um único jogador eu tava ganhando 10 mil coins. E isso, quando você tem mais coins um pouquinho, significa que você tem um poder aquisitivo maior de tá comprando jogadores que outros players não conseguem comprar ainda. Então, com isso, você consegue fazer mais coins. Então, o segredo realmente é esse. Fazer primeiro aí a trade com jogadores de overall menor, uma trade massiva, pra tá ganhando aí 200 coins. Se você conseguir achar um jogador que você ganha de 200 a 300 coins, você já tá ganhando demais, viu? É um negócio que você pode focar, que vai dar muito bom. E depois, então, você passa pra um outro jogador, tipo o Navas aqui, que vai te dar um retorno teoricamente maior, ó. Vem dar um lance, você já viu lá que você consegue vender por 13 mil coins. E dessa forma, então, você consegue vender o jogador por um preço maior e tá lucrando mais coins em cima disso, fechou? Então, foi dessa forma que eu consegui minhas primeiras 100 mil coins em apenas 2 dias, galera. Então, essa é a dica que eu dou pra vocês. Escolhe aí uns 5 jogadores de overall maior pra você que tem mais coins e vai olhando o preço deles. Não é um negócio fácil, não é um negócio, assim, que vai te dar um retorno imediato tão grande, mas é isso que eu tô fazendo, fechou? Vocês vão me perguntar, tem vaga no grupo de trade? E eu vou falar pra vocês sobre isso agora. A gente tá com um novo projeto aqui, viu, rapaziada? Porque as vagas no grupo de trade do WhatsApp lotaram e eu fui convidado a participar aqui dessa comunidade, que é o Hotmart Sparkle. Aqui a gente tem a nossa comunidade gratuita, que o link vai estar aí na descrição. É só você entrar e clicar aqui nessa comunidade gratuita. E a gente tem a nossa comunidade paga, que você vem aqui e paga. Tá vendo esse botãozinho aqui de assinar? Você vem e assina, coloca seus dados. Vai ter muitas opções de pagamento já a partir de hoje, acredito eu. E você vem, depois que você assinar, você vai ter acesso a essa comunidade aqui que tem as coins. Nessa comunidade eu tô passando as trades privadas. São as mesmas trades que eu passo nos grupos de WhatsApp. E aqui tem tudo, viu, galera? Tem como vocês conversarem também, como se fosse no WhatsApp e tudo mais, tirar dúvida. E é um negócio que facilita bastante o meu tempo. Por quê? Porque aqui, se você não efetuar o pagamento, eles já te removem de forma automática e já te adicionam também de forma automática. Então é um negócio aí que parece que vai dar bastante certo, fechou? Então o vídeo de hoje era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí nos comentários, na hora que redundância, quantas coins vocês já têm. E espero que vocês estejam lucrando bastante também, fechou? Tamo junto então, aquele abraço. É nóis e eu fui. Tchau, tchau.